Música O governo alemão entregou ao estado 100 mil reais em doações aos municípios atingidos pelas cheias. A doação reúne 250 colchões, 350 travesseiros, 750 cobertores e 538 kits rancho. A entrega foi feita no depósito da Defesa Civil do Centro Administrativo do Estado. O governo tem verbas para aliviar ações humanitárias e nós como consulados, como vemos esta catástrofe no sul do país, nós dizemos que é necessário aliviar a situação. No Rio Grande do Sul, ainda há 3 mil desalojados e 700 desabrigados. O secretário-chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil disse que os donativos vão ser encaminhados à fronteira oeste. Especialmente os municípios de São Borja, Itaqui e principalmente Uruguaiana, que são os municípios que nesse momento, ainda que em número bem menor, que a situação tende à normalidade, mas são os municípios que ainda nós temos pessoas em abrigos e ainda temos muitas pessoas fora das suas residências. Obrigado. 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 Obrigado.